A gente vai desde o início, porque a gente alterou a seringa, tanto a seringa quanto a ponta, então a gente tem que configurar aqui, preferências, dispositivo. Aí agora, seringa, qual é a seringa que a gente está usando? Essa aqui, DS500GT, vamos ver se ela tem aqui. Está vendo? 500 microlitros. Então está tudo certinho, a seringa já foi. Os sensores não tem, isso aqui não tem, agora vamos para o dispositivo. Aqui também não precisa. O que tem no 1, que é o 41, depois a gente tem que identificar os números lá. 1, 2, 3. 41, 42, 43. Então no 41 nós temos água, tudo certinho o parâmetro. Né? O líquido é a água, a seringa, tá? Tá ok a seringa. Tá? É... É... Então 500. Tá? Ok. Agora a segunda, nós temos o etilenoglicol. Etilenoglicol. Ok. Esse é o líquido. A seringa. Seringa. Seringa também. É a Remington. 500. Tá? Seringa. Agora a unidade 3. É o diodo metano. Beleza? As cosidades tudo certinho. Tá? Esse é o líquido. E a seringa, a gente vai para a Remington. Tá? Diâmetro. Diâmetro. Aí já pode fechar. Tá? Iluminação ok. A gente fecha. Já está padronizado. Agora vamos começar a medida. Vamos aqui para o DDE3. E aí... É... A gente coloca aqui... A posição dela. Dá 1. Vamos botar como posição 0. Aplica. Tá? Já está lá. Tá? É... E aí vamos medir o primeiro. Tá? Aí... Abriu aqui, ó. Depois tem que ver como é que... Prende aqui embaixo. Tá? Padrão. 5 microlitros. Tá? Vamos escolher a velocidade. Vou botar médio. Tá? Hum... A gente vai levantar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dispensar, né? Zero, né? Que a gente tinha posto. Horizontal. Vamos deixar em zero. E a vertical. A gente anotou. 69.2. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí tá descendo lá. A gente trocou. O sistema tá todo diferente. Vamos subir aqui. Vamos botar 50. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Legal. Vamos ajeitar essa posição horizontal. Vou botar pra 10. Tá pra 15. Ó. Legal. Tá no centro. Então, pra essa posição, né? Pra essa seringa. Depois a gente anota aqui. Tá ok. Então, vamos lá. Primeira. Dois. 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 Aí, ó, já tem três para a água, né? Três de água. Agora vamos para o segundo líquido, o etileno glicol. Então, o segundo líquido, o que vamos fazer? Tira a gota da tela. Deixa eu fazer uma captura. Tá. Vai no print screen mesmo. Tá. Beleza. Agora vamos tirar da tela aqui. Agora a gente troca para a segunda seringa. Ela tem que cair aqui exatamente nessa posição, né? Então vamos em... Fecha isso aqui. Vamos ativar aqui o segundo estágio. Tá. E aí a gente pede para ele lá dispensar. Ele vai correr. Cinco microlitros. Qual que é a posição relativa dele? A gente tem que abrir isso também. Um ao dois. Desse cara. Onde a gente está... Esse aqui é o dois, então. Qual era a posição da 1? Não lembro. Vamos voltar para a gente ver. Beleza. Agora que a gente vai dispersar porque ele trocou a ponta. Não precisa o líquido descer a ponta inteira para ele começar a gotejar. Ó, tá. Então a gente vai apertando. Selecionei a 42, tá vendo? Sim. Vai demorar um pouquinho para ele sair. Vamos lá. Amém. Melhor parar de filmar, porque até sair alguma coisa ali, deixa eu botar aqui pra 15. Vou botar aqui pra 15, pra 5. Meus pênis. Beleza. Tá vendo? Não importa se você pegar um pouquinho do fundo, o que importa é a linha de base da gota. É, ó. Vamos lá. Tá vendo que ela não tá reconhecendo? Por quê? Falta de contraste. Quando acontece isso é porque tem baixa luminosidade. Aí você vem aqui. Cadê o nosso amigo? Aqui. Não, não, não. Apertei sem querer. Tá, faz mão. Não, não, não. Aqui, ó. Tá com baixa. A gente aumenta aqui. Ó, como é que ele vai conseguir agora, ó. Viu? Você tem sempre que manter o maior contraste possível entre o fundo e a gota. É a coisa mais importante. Senão o software não lê. Tá? Então vamos lá. Aqui. E aqui. Um, dois, três. Temos seis. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Tudo bem. A gente vai tirar a média. Bom. Agora vamos pro... Abre a três. Aqui a gente joga a três. Três. Abre. Para a quatro. Olha, não foi pra três não. Vamos pra três. Beleza Aí vamos botar os valores padrão Que a gente usou 15 E 42 Aplico Viu que jogou bem para o centro da gota Beleza, padronizou A gente reseta aqui E aqui já é a terceira A gente muda para 5 Vamos lá, no dia do metano é melhor a gente sempre botar devagar Entendeu? Calma garoto Puta merda, pegou Tem que botar mais devagar Viu o problema? Tem que botar mais devagar ainda Vamos lá Está vendo? Bem devagar o dia do metano O slow já é demais Tem que ser o velho slow Está vendo o tempo que leva uma medida Olha, beleza Beleza Deixa aí Beleza, separou Um, dois, três O dia do metano nunca varia O dia do metano nunca varia Volta, meu filho Volta, meu filho Três Tá É Vamos para Ok Então colhemos os dados Tem três valores para a água Quatro para o etileno glicol A gente pode tirar esse quarto aqui para padronizar Três de cada Tá Aí agora a gente abre O Surface N de Calculation Abriu aqui Né Aí agora o que a gente faz? Escolhe os valores que a gente vai importar Aqui a gente importa Os três primeiros que foi com água Transferiu Tá Já vem a média para cá Tá Desses três Esse valor aqui já é média dos três Vamos para o terceiro Etileno glicol Tá Só que agora a gente tem que mudar para estileno glicol Strong Change Aqui vamos botar a mesma referência Strong Change Vamos aqui Esse é o diodo do metano Ó Puxou o diodo do metano Esse aqui eu acho que não configurou Aqui também já veio a média Vou trocar aqui Vamos escolher Extended Fox E calculamos Ó Total Energia total 20.20 Certo Quase que Redondinho Né Pronto Agora Vamos salvar Salvar como É É É É